Inscrições para o novo curso de turismo aqui na UERJ, quadro Cultura e Arte e notícias sobre o feriadão. Tudo isso e muito mais aqui no Telejornal UERJ Online. Olá, webespectadores! Está começando mais um Telejornal UERJ Online. E já de início vamos falar com Fernanda Frey, que foi conversar com o Grupo Recordes que criou novos arranjos para as músicas de Noel Rosa. E vai rolar aqui na UERJ, no Teatro Noel Rosa, às 18 horas, um evento com o Grupo Recordes que faz novos arranjos para a música de Noel Rosa. Estamos aqui com dois participantes do grupo que trarão mais informações para nós. Confira! Esse é o Conjunto Recordes, que confunde com o Projeto Recordes, que é uma ideia de trazer instrumentos de cordas para a UERJ, fazer uma grande orquestra de cordas a longo prazo, a médio prazo, um conjunto, uma camerata, e hoje, a curto prazo, um quarteto. Está sendo usado cordas dedilhadas, que é o violão e o contrabaixo, cordas palhetadas, que é o cavaquinho e o bandolim, e cordas arqueadas, que é o violino e a viola. Então, essa é a ideia inicial de fazer um conjunto de cordas na UERJ. Hoje a estreia é o Recordes. A Abel pode falar um pouco mais especificamente de cada instrumento? A parte do projeto hoje, a gente está com a intenção de aproveitar esse gancho dos 100 anos do Noel para fazer um repertório que valorize a parte instrumental do Noel e os diferentes gêneros que ele abordava, como embolada, valsa, toada, e os sambas também conhecidos, marchinhas. Então, a gente está explorando a sonoridade, como o Hernani falou, dessas diferentes cordas, dedilhadas, palhetadas e arqueadas, e buscando valorizar o repertório de uma forma instrumental. Apesar da gente ter uma tradição na nossa música maravilhosa, de excelentes netristas e muitos influenciados pelo Noel, a gente tem a oportunidade hoje de mostrar o grande Noel musicista e compositor melodista também desse espetáculo, que é o nosso foco maior hoje. Obrigado, Fernando. E estão abertas as inscrições para o novo curso de turismo aqui na UERJ. As inscrições irão até o dia 12 de maio. As provas que serão discursivas serão no dia 4 e dia 11 de julho. E para você que quer fazer a prova, relaxe que terá muito tempo para estudar. O conteúdo será português, língua estrangeira e história e geografia. Lembrando também que as aulas serão ministradas em Teresópolis. E agora vamos para o quadro Cultura e Arte, hoje com Bárbara Viana, falando um pouco sobre o filme Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas é um novo filme de Tim Burton. Estreia o dia 5 de março dos Estados Unidos e a estreia nacional será dia 23 de abril. O filme se passa 13 anos após a história original. Alice já com 19 anos. E ganhou o título da maior estreia em 3G, superando até então campeão o Avatar. A megaprodução conta com um grande elenco, incluindo Johnny Depp como chapeleiro maluco. A crítica do filme você assiste no próximo Etc. Não perca. E agora vamos com o Caio Fernandes com outras notícias sobre a UERJ. Pois é, pessoal. Após todos os acertecimentos com a chuva daqui no Rio de Janeiro, foi convocado aqui na UERJ uma reunião com a Auditoria da Reitoria com o nosso secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Edmundo Costa Leite, para discutir a posição da Universidade como base para o projeto de desenvolvimento estratégico com toda essa infraestrutura visando o embate, visando a contenção de potenciais danos e eventuais desastres naturais. E agora vamos aqui mesmo para o estúdio falar com o Linda Araújo. Ela irá nos trazer algumas informações sobre o feriadão. E, Linda, quais são as novidades para o feriado? Então, Yuri. Quarta e sexta, o metrô vai operar de 7 às 23 horas. E devido às obras da Cidade Nova, a transferência da linha 2 será realizada na Estação Estácio. E os trens? Os trens da Supervia também funcionarão no esquema especial. Eu tenho aqui que os Ramais Santa Cruz de Aperi farão serviço de parador, atendendo também as pastas de Ajusta Ramal Deodoro. E os bancos eles vão funcionar normalmente? Não, os bancos estarão fechados na quarta e na sexta. Mas quinta-feira abrirá normalmente. Comércio, os bancos, transporte também funcionarão normal na quinta. Exceto escolas e universidades, né? Então vamos aproveitar esses dias aí sem aula para curtir o feriado. É isso daí. Então vai ficando a cura aqui a nossa edição do Telegeral West Online. Até uma próxima conexão. Até lá.